E aí, tudo bem por aí? Que beleza! Olha, hoje, sexta-feira, chegamos ao final de mais uma semana de muita música e também a sua participação, a sua companhia. Um grande abraço pra você. Temos um encontro marcado, então, domingo no Special Night, a partir das 10 horas, aqui na Saudade JF 107,7. E na segunda-feira, pela manhã, de 7 até meio-dia. Um grande abraço pra você. Aproveite bem o seu fim de semana. Um abraço!